Tem uma cena impressionante, registrada aí pela câmera de uma escola lá em Santa Maria. Cara, a imagem mostra o exato momento em que um carro derruba o muro da escola. A sorte é que era de madrugada e aí ninguém foi atingido pelo veículo, não. Vamos embora ao vivo, que quem tá lá com a gente é Rafael Cardeng, que está na área. Meu irmão primeiro, já te agradeço aí pela semana passada inteira, tá certo? E aí conta essa história pra gente, muito bom dia. Fala meu querido Fred Linhares, meu amigo, tudo bem? Tamo junto, tamo junto e misturado. Isso aqui é Record, é a nossa família, é Balanço Geral. Você que tá em casa, seja muito bem-vindo, porque tem informação, viu Fred? Olha só, estamos em Santa Maria, bem ao lado da Avenida Principal, Avenida Alagados aqui. Próximo à quadra 217, onde na madrugada desse domingo, né? Por volta aí de uma hora da manhã, uma hora e sete minutos da manhã, um carro desgovernado invadiu a calçada e antes de atingir o muro da escola, olha o que estrago aqui, Fred, você que tá em casa acompanhando o balanço, ele acertou uma área destinada aqui a mesas e cadeiras de algumas lanchonetes, aquelas lanchonetes que vendem churrasquinho, hambúrguer, cachorro quente na madrugada. Aí logo depois que ele atingiu aqui o local que tinha alguns clientes aqui no local, ele veio direto, pararam aqui, mostraram no muro dessa escola particular. Esse muro já foi, né, erguido, mas dá pra perceber o estrago que ficou pelo local, até o para-choque do carro segue aqui. Esse carro que era dirigido aí por uma motoresta de 21 anos, uma mulher que claramente apresentava sinais de embriaguez. E olha, poderia ter sido uma tragédia, tá, pessoal? Porque eu falei que primeiro ele bateu aqui nessa tenda de lanchos, né? E como eu disse, vários clientes estavam lanchando naquele momento, Fred. Quatro pessoas acabaram atingidas, né, no momento que o carro invadiu a calçada. Três pessoas adultas e também um bebê de apenas um ano. Mas por um milagre, graças a Deus, ninguém teve ferimentos sérios. Todos foram encaminhados pro hospital aqui de Santa Maria. O corpo de bombeiros imediatamente chegou aqui ao local e os feridos foram levados apenas com algumas escoriações, dores na cabeça. Mas se essa mulher, ela atinge em cheio, por exemplo, essa criança, poderemos, infelizmente, estar contando aqui uma tragédia, né? Agora, falando do momento, então, que ela bate no muro da escola logo depois de atingir essa tenda, ela, então, ficou no carro, algumas pessoas disseram, a gente tá até preparando uma reportagem, que ela tentou sair do veículo, mas, claramente, ela apresentava sinais de embriaguez. E ao lado dela, no banco do passageiro, estava o motorista do carro, que era um amigo dela, que entregou a chave pra ela, falando, não, eu não consigo dirigir porque ele também estava alcoolizado. E essa mulher não tinha sequer habilitação. Então, a polícia, na hora, levou os dois à delegacia, né, vão responder aí por lesão corporal. Eu tô preparando uma reportagem, como eu informei pra vocês, e daqui a pouquinho eu conto toda essa história que, por pouco, não termina em tragédia. E, claro, fica aquele velho dilema, por que as pessoas insistem em beber e dirigir? E também fica aquela pergunta, até quando? Até quando as pessoas vão fazer coisas como essa, cometer crimes como esse no trânsito e não serão punidas? Vamos acompanhar o que vai acontecer, mas já já tem uma reportagem completa desse carro que atingiu uma tenda de lanches e depois bateu contra o muro de uma escola aqui em Santa Maria, meu parceiro Fred Linhares. Meu irmão, um abraço grande pra você aí, viu? Vambora!